Fala meu povo, deixa eu contar um segredo pra vocês, a receita de hoje é um delicioso bolinho, bolinho não, um bolão assim de caneca, ó, bem cremoso, bem gostoso, pra aquelas horas que dá aquela vontade de comer doce no meio da dieta, esse bolinho de hoje é o ideal pra você, viu? Então fica aí pra você aprender tudo certinho, que eu vou te mostrar o que é que você precisa pra fazer esse bolinho de caneca, super gostoso, muito rápido, e vocês vão gostar, viu? Tenho certeza, mas antes de tudo, ó, chama a vinheta! Essa receita de hoje é tão fácil que eu vou falar dos ingredientes, 50 graminhas de chocolate, ó, em goto, em barra, do jeito que você achar melhor, tá bom? Aqui também eu já tenho, ó, 20 gramas de farinha de amêndoas, 20 graminhas de xintol, mas pode ser aritritol ou qualquer outro adoçante, de acordo com a dieta que você esteja fazendo, tá bom? 50 graminhas de creme de leite, tá bom? E um ovo, meu povo, tá bom? Não, um monte de ovo não, um monte de ovo é um bom só, né? Nem nenhum monte de ovo, é 3, 4 ou 5, dependendo do tamanho. E uma caneca, né? A gente inicia derretendo esse chocolate no micro-ondas, Gustavo, não tenho micro-ondas não, derrete no bem-o-maria, tá bom? Um ou outro, vou derreter no micro-ondas. 30 segundinhos, mais 30, mais 30 segundinhos, né? 90 segundos altosos, quebrado em 3, né? 30, 30, 30. É o suficiente pra esse chocolate derreter e ficar do jeito que a gente precisa, tá bom? Ó, o chocolate, já derreteu tudo certinho. Aqui eu vou só dissolver tudo, tá bom? Pra iniciar o nosso bolinho. Enquanto o meu chocolate aqui, ó, esfria só um pouquinho, eu vou quebrar na própria caneca um ovo. Colocou um ovo aqui, meu povo, ó, dá uma batida. Aqui eu já posso acrescentar o meu adoçante, 20 graminhas, lembra? Eu já falei logo pra vocês. Mexe. Aqui eu vou colocar o meu creme de leite. E aí, mexe. Já posso colocar a minha farinha de amêndoas. E vou mexer mais. E por último, o chocolate derretido aqui, tá bom? E mexe mais. Depois de mexer bem aqui, ó, meia colherzinha de café de chá de fermento. Colherzinha de chá de café? Colherzinha de café, ó, meia colherzinha, tá bom? E aqui a gente dá uma mexida, ó. Sinceramente, do fundo do coração, eu comeria do jeito que tá aqui, viu? Olha isso, ó. Feito tudo isso, bolinho aqui na caneca, ó, tudo certinho. Leva pro micro-ondas em potência máxima durante 3 minutinhos, tá bom? Gustavo, não tem o micro-ondas. Coloca essa massa numa forma de bolo mesmo, uma forma pequena, e leva pro forno normal mesmo, já pré-aquecido a 180 graus, que dá muito certo também, viu? Mas dessa forma é muito mais rápido e o nosso bolo continua gostoso do mesmo jeito. 3 minutinhos depois, é normal que o bolo cresça, tá bom? Mas fica despreocupado que ele desce certinho, viu? Depois do bolinho pronto, você pode pegar chocolate, derreter no micro-ondas, coloca um pouquinho de creme de leite, ó, e coloca assim por cima, ó, só pra ficar muito mais bonito e gostoso, né, ó? Olha isso. Super fácil de fazer, em menos de 5 minutinhos, 5 minutinhos nada, em menos de 4 minutinhos, você tem um delicioso bolo de caneca. Pessoal, a receita mais fácil da vida, o nosso bolinho de caneca, fica exatamente desse jeito aqui, ó, com uma cara muito gostosa, não tem quem diga que a gente fez micro-ondas, é porque, meu povo, pelo amor de Deus, fica um negócio fora de sério, viu? Aí a gente faz assim, ó. Meu pai do céu, pra que eu invento essas coisas? Não sei pra que. Pra vocês, né, lógico. Mas enfim, é isso. Não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo. Minha boca tá suja? Não esquece também de se inscrever aqui no canal se você não for inscrito, e aproveita e embala, ativa o sininho pra você receber todas as notificações, todas as receitas que eu gosto aqui, toda semana, viu? Essa foi a receita de hoje, eu espero que todos vocês tenham gostado, e deixa eu ir comer meu bolo de caneca, o mais top, viu, da galáxia, o melhor do mundo. Fui! Fui!